Oi gente, bom o vídeo hoje vai ser diferente porque tá começando pra vocês mais um vlog aqui no canal e o vídeo de hoje pessoal, fiz uma playlist pra vocês lá no trabalho mas eu queria aproveitar que eu embalo falar pra vocês que eu não consegui postar vídeo ontem porque eu tava num corre gente, esses dias eu tava muito ocupada então eu meio que gravei de qualquer jeito o vídeo pra vocês inclusive esse vídeo de hoje, eu acho que o vídeo da semana aqui de domingo também então, mas esses dias que eu fiquei sem gravar, eu gravei bastante coisa eu espero que dê um conteúdo assim mais, sei lá, que vocês gostem, né porque, tá verdade, gente, logo no final do vídeo a gente conversa mais sobre isso, tá bom? então é isso, sem mais de longas e bora começar o vídeo, espero muito que vocês gostem E aí pessoal, acabei de chegar no trabalho e agora eu vou começar mais uma playlist pra vocês porque sempre quando eu chegar no trabalho eu vou tentar fazer uma playlistinha, nem que seja com duas músicas e tem que tomar cuidado pra não dar direito autoral Gente, ai, o YouTube ele é muito chato, sabe? Principalmente quando a gente coloca música mas vamos ver se eu consigo Vamos lá, a primeira música é uma música que eu gosto muito Que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha quem ama E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Gente, eu amo essa música de Jorge Matheus, a próxima música vai ser Eu amo escutar música, é uma das minhas coisas favoritas Já já eu entro, ainda falta um tempinho pra eu entrar Próxima música Música, gente, só lembra o meu esposo, a nossa história Aliás, lembra o tempo que eu conheci ele Meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre Dos 40 graus só um pouco mais Eu quero é Eu amo só você E o resto É amor que sinto pra valer Pois por você eu dou a cara pra bater Tia, eu te peço um beijo Mata o meu desejo E te almeço o pouco com o seu prazer Como eu te amo Não fuja mais Não faz assim Diga sim Vem me fazer viajar E pra limpar de prevenção Nem mesmo toda a água do mar Vai ser bastante pra apagar Eu olho e volto e sobe Mas não são as suas Eu sei Que nada é mais difícil Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Bom gente Essa foi a minha playlist de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu sou muito romântica Muito, 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 muito romântica Mas sempre sou romântica, né? Mas essa vez eu coloquei as mais De romântica Enfim, agora eu vou colocar Porque não Falta mais 6 minutos pra eu já entrar Aí pra distrair o tempo Eu gosto de fazer Escutar música De qualquer forma eu iria escutar música Enfim, agora Ai Vou colocar meus sapatos Pessoal, ó Já coloquei a minha meia Vou mostrar pra vocês Aqui tá o Ângelo E aqui tá o Rosé E a Gerice tá lá na cozinha Agora faltam 5 minutos pra eu entrar E sempre que eu chego no trabalho Você sente Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês antes Muita gente me pergunta Por que que eu faço A minha introdução diferente, né? Gente A primeira coisa que eu queria falar pra vocês É que Eu já tô acostumada a fazer assim Desde que eu comecei a fazer Antes Eu esquecia muito de fazer a introdução De falar Oi, gente Ou etc E por que Oi, gente O vídeo de hoje vai ser diferente Eu já tô acostumada a falar desse jeito Eu já tentei Mas não parecia eu, sabe? Parecia uma outra pessoa Eu já tentei Fazer Outra forma de falar Mas eu não consegui Já tô acostumada a falar Oi, gente Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente Eu sempre faço a introdução assim Porque eu já tô acostumada Fica mais fácil pra mim Né? E é isso Eu já tô acostumada a fazer a introdução É que tem muita gente que pergunta Dani, por que você faz a introdução? Porque eu sempre esqueço de fazer Eu sempre esquecia de fazer a introdução antes E dessa vez eu acho melhor Gente, o salto é uma delícia Por isso que eu tô curtindo Ai, pessoal Acabei de sair de mais um trabalho E tô começando outro Gravando pra vocês Não Eu e a Jerita A gente vai lá trocar o óleo do carro dela Depois a gente vai passar no banco Porque a nossa vida é assim Trabalho E responsabilidade E responsabilidade Então a gente vai lá É... Meu cabelo tá unflado Vassura E foi um dia gostoso Muito ocupado Tava muito corrido, né? Pra ser sincera Viu a cara do homem, carinho? Combinado? Foi um dia bem corrido Ângelo aqui falando muito Rosé Todo mundo trabalhando Super felizes Jerita Limpando tudo Nossa, limpou Gente, ela deixou A coisa que é Inox Parecendo um espelho Dava pra gente passar maquiagem Tão limpinho que ficou Agora é isso Comi tanto que me arrependi Falei pra vocês que eu tô de dieta, né? Realmente eu estou Mas hoje eu comi muito, muito Tô arrependida Mas tudo bem Não posso me arrepender de ter comido É comida, né? Eu sei que eu não vou comer mais nada Quando chegar em casa Então é isso O dia tá assim Eu vou mostrar pra vocês O dia tá gostosinho Não tá tão frio Mas também não tá calor Enfim, agora eu vou Eu amo essa rua Nossa, em Brea Tem muitas casinhas lindas, gente A gente se apaixonar Sei que vocês gostam de ver As casas que eu mostro no canal Eu amo ver as casas Adoro, adoro Enfim A Jerita já colocou O carro dela ali Que ela vai trocar o óleo Ela tá acima nos papéis Enquanto eu tô aqui no sol Porque eu tô com bastante friozinho Tá um friozinho Friozinho, friozinho Tô de rasteirinho E eu vou agora escutar música Ou escutar alguma coisa no YouTube Pra distrair Porque eu não sei quanto tempo vai levar Mas deve durar alguns minutinhos Até que croque o óleo do carro dela Dois mil anos depois Não, tô brincando A Mari fez uma comida aqui Com muito amor e carinho Vou comer um pedacinho Só pra não comer A Mari aqui E ela fez um suco de Acho que é Como se diz? De mandarina Mexerica É mexerica em português E é isso Vamos comer Ai, deixa eu pegar minha salsa favorita Valentina Molho de pimenta A Mari aqui A Mari aqui A Mari na Bom, pessoal, acabei de lavar a louça, ó, agora eu tô deixando escorrer, Jordan fez macarrão pra gente hoje, vou mostrar pra vocês, peraí, aqui, ó, e o que acontece, pessoal, queria falar, não, vem cá, não, isso fica melhor, eu tô fazendo tortinha, ai, tô fazendo tortinha, gente, gente, hoje foi o dia que eu fiquei editando o vídeo, fiquei em cima da cama, minha casa tá parecendo, como eu falo, um lixão, mas eu tenho que tirar um dia pra limpar, é, tenho que tirar um dia pra limpar, se você também tá nessa mesma vibe que eu, tipo, enrolando pra limpar a casa, comenta aqui pra eu saber, tá bom, que eu quero muito saber, Queria falar pra vocês que o nosso jantar de hoje vai ser tortinhas, vou mostrar, ó, aqui, Jordan tá jogando videogame, vou mostrar pra vocês o jogo Enfim, é isso, é, gente, as tortinhas que eu fiz pra, que eu estou fazendo pra nós comer, é essa daqui, ó, a do Jordan vai ser de frango, ai, me desculpa que hoje eu tô toda, toda, toda bagunçada A Jordan vai ser de frango e a minha vai ser de carne Então é isso, eu não tenho mais nada pra mostrar pra vocês, eu acho que eu vou terminar aqui de limpar as coisas E eu volto pra atualizar vocês, mas eu não tenho mais nada pra atualizar mesmo O jeito aqui de guardar esse macarrão, pessoal, porque o Jordan fez macarrão na hora do almoço e aí eu quero guardar, sabe, o macarrão que ele fez Ele que cozinha hoje, na verdade, eu vou ser muito honesta com vocês, eu não quero mentir, não quero falar asneira, não Quem tá cozinhando bastante aqui em casa é o Jordan, sério, ele que tá fazendo a comida Eu não tô cozinhando muito, não, tô fazendo, tipo, jantar, assim, essas coisas, mas o Jordan tá cozinhando muito, muito mesmo, né, gente Comenta aqui pra eu saber se o esposo de vocês também cozinha, se ele só não, tipo, limpa a casa, mas ele lava a louça, ele que tá fazendo almoço, ele que fez o macarrão hoje Ficou, ó, uma delícia, é isso Bom, pessoal, a tortinha ficou pronta, ó, tortinha de carne e essa daqui é a de frango Aí eu fiz aqui um pouquinho de saladinha, já temperei ela com limão, garlic salt e azeite E a do Jordan tá assim o tempero Então essa vai ser a nossa refeição de hoje Eu estou com fome, com fome Bom, pessoal, eu tô fazendo aqui, ó, pão de queijo de frigideira Que me deu vontade de comer pão de queijo de frigideira Então é isso Bom, pessoal, meu pão de queijo gigante ficou pronto Olha o tamanhão que é É gigante, gente, sério E eu vou devorar Gente, olha as mãos aqui de Orga Flute, do Mac da Marca Tá, aqui tá a minha sopa Tô colocando cilantro Mas é uma sopinha de legumes E tá aqui, ó E eu não coloquei nada de frango, carne, nada Puro legumes E bem saudável, porque os temperos que eu usei foram orgânicos também, saudáveis Você que tá fazendo uma dietinha, perfeitinha, tá bom? Perfeitinha Eu gosto assim, amor Eu gosto de, tipo, bastante caldo, gente, ó Quase não peguei macarrão, porque eu amo caldo Coloquei macarrão, mas por causa do Jordan, que ele ama Não tem proteína dessa vez É legumes, eu falei Bom, meus amores, o vídeo de hoje chegou ao fim Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificação Que é pra vocês receberem todas as notificações aqui do canal Então assim que eu postar um vídeo, ó Você vai tá aqui primeiro, vai ter um coraçãozinho primeiro Porque os primeiros comentários são sempre mais fáceis pra eu responder Então vai tá aqui em primeiro lugar Lembrando que tem vídeo no canal toda terça, quinta e domingo Terça, quinta e domingo São dias que tem vídeo no canal pra vocês Sim, terça, quinta e domingo E é isso, vou ficando por aqui Desculpa se eu não gravei muita coisa pra vocês Eu realmente tava um pouco assim, ó Mas eu gravei bastante Esses dias que eu não postei vídeo pra vocês Eu gravei muita coisa Então eu espero que dê um vídeo, assim Mais conteúdo legal Porque esses dias eu não tava com vontade de gravar Então eu tava gravando pedacinhos que eu queria, sabe? Acontece, toda youtuber acontece Eu não sou a única e tenho certeza que se você é youtuber Já passou por isso também De ficar, né, preguiça Mas sabe quando você não quer gravar? É tipo isso Mas é isso, vou ficando por aqui, meus amores Fiquem com Deus Ótima sexta-feira pra vocês Vou estar esperando vocês aqui Domingo, tá bom? Então esteja aqui domingo Se Deus quiser que eu estarei também Fiquem com Deus E big beijo, batom borrado Bugue, bugue, bye, bye Fiquem com Deus Boa! E aí E aí E aí E aí